Pois pessoal, eu sou o Alexandre e estamos aqui para mais um vídeo de Kerbal Space Program Continuando com a nossa querida série de Kerbal Space Program Por que eu fico a dizer isto? Pessoal, eu vou ver se eu faço mais sentido na minha cabeça Mas enfim pessoal, eu peço, nossa, estou tão arrependido Estou tão arrependido de não ter havido um vídeo de Kerbal ontem No vídeo de Kerbal no dia 2 de Novembro Porquê? Porque eu sem querer, eu já tinha o vídeo todo pronto Porque assim, eu tinha feito o vídeo Eu tinha feito o vídeo e depois eu queria cortar na edição E acabou por pausar a gravação E como o meu gravador OBS, ele não permite pausar Ele só permite criar e apagar a gravação Eu tive que juntar os dois vídeos na edição Ok, maneira, tudo fixe, tudo certo E depois, enquanto eu estava ali a rever Que eu estou sempre a rever a minha pasta ali com todos os vídeos e não sei o que Eu apago os que já estavam upados Eu pensei que eles já estavam upados E bum, apaguei-o! Nossa, eu arrependi-me tanto, mano Quando eu percebi que eu tinha apagado Meu Deus do céu, foi tipo muito, muito mal E tipo assim mano, no último episódio O que a gente fez? Eu gastei aqui a ciência Eu desbloqueei bastante a ciência que a gente ganhou lá de... Acho que foi do que, mano? Já não lembro a última coisa que a gente fez Mas acho que foi um resgate qualquer lá do Carval, não sei o que E a gente ganhou a nossa equipa, era um piloto 5º nível 1 Eu desbloquei esta tecnologia Esta tecnologia, esta tecnologia E até esta tecnologia aqui de combustíveis maiores E mano, esta tecnologia, por exemplo Ela desbloquei um acoplador e desacoplador Que ela serve para acoplar e desacoplar naves Ou seja, tu podes tanto levá-lo acoplado E usar como decoupler Quanto podes usar para acoplar uma nave na outra Isto é muito bom Isto é essencial para fazer uma estação espacial, por exemplo Também esta tecnologia aqui de maior... Não, esta tecnologia de maior control Acho que já tinha Já tinha Quando eu fiz o vídeo de ir à lua Também este aqui que desbloqueia O acoplador e desacoplador maior ainda E o Ferry Que é tipo uma... Este ALFF2 Que é tipo uma proteção Proteção ao foguete Da parte de cima E dá aerodinâmica a ele E proteção contra o atrito E o fogo que aparece Quando a gente começa a subir na atmosfera Que acontece quando nós subimos na atmosfera Eu já dei aqui O tamanho mini Que é o tamanho small E o tamanho médio Aqui Que eu desbloquei Também desbloquei este combustível Que é gigante Ele é o maior combustível de todos Ele carrega 2880 de liquid fuel Enfim Eu também lancei uma nave ultima Mas eu também lancei uma nave à órbita Que é esta aqui ó MIMOS A1 Que é uma missão Que eu sei que está aqui nos contratos Que é... A gente tem que pôr um satélite em órbita Vou mostrar-vos aqui para vocês A gente tem que pôr um satélite em órbita De MIMOS Com estes requisitos e tudo mais E também Fazer um flyby em MIMOS E o que é que eu fiz? Eu fiz uma nave Eu vou já entrar aqui Nessa nave aqui ó Vou já entrar nela Eu fiz uma nave E essa nave Ela... Ela basicamente é um... Uma cápsula para a gente fazer flyby e tudo mais Com o nosso criado de combustível Como... Com o satélite aqui em cima Na parte de cima E aí eu usei aquela proteção que eu falei para vocês Aqui em cima Ali está o tanque de combustível que eu usei Mano, olha o tamanho deste tanque aqui Ele é muito grande Não sei se vocês conseguem reparar muito no tamanho Mas ela é tipo... Só este tanque aqui é 4 vezes maior que esta nave Mas enfim pessoal Vamos então ver... Eu vou voltar aqui Ao... O último vídeo passado Onde eu basicamente Estava... A ir fazer uma rota para MIMOS Bem... Eu pus aqui o satélite em órbita Eu pus aqui a nave em órbita Não há muito problema Eu não me lembro muito mais O que é que eu tinha feito naquele vídeo Eu acho que tinha feito só mais minções Acho que isso não há muito problema Eu só fiz uma órbita bem básica mesmo Bem normal Nada de... Muito... Novo Agora na verdade Eu vou tentar fazer aqui uma coisa nova Que é basicamente o seguinte Pessoal Vocês podem ver aqui Que MIMOS Ah... Não tem uma inclinação Equatorial Equatorial Em comparação com uma lua Ah... Na verdade ela tem uma inclinação inclinada MIMOS tem uma... Uma inclinação Tem uma inclinação Tem uma inclinação na sua órbita Pronto Agora falei sem dedo Então basicamente a gente tem aqui Dá para ver aqui o set de inclinação E graças a isso Nós temos muita mais dificuldade Porque por exemplo Se eu fizer aqui um... Uma manobra de prograde Como a gente faz sempre para a lua A gente até chega na lua Mas depois chegar a MIMOS não dá Porque ela está muito em cima E como o campo de... O campo... A diferença gravitacional dela É pequena É pequena Porque é uma lua pequena É muito difícil de interceptá-la De interceptá-la Enfim... Ah... Então o que é que a gente pode fazer Nós podemos Ou alterar o nosso... A nossa inclinação Para a inclinação dela De MIMOS Ou... O que até é barato Mas não é muito caro Assim... É só... É... Eu vou passar a ser de Delta V Tá? Este número aqui É só 266 de Delta V Então... Não é muita coisa Lembrando que nós não temos mais ou menos a certeza Que quando Delta V a gente tem aqui Mas eu... Eu acho que a gente tem entre... 1700 e 2000 Delta V A gente deve estar lá Para essa... Mais ou menos por aí E pessoal Também instalei um mod Que é o Kerbal Engineer E também o último episódio Que não foi desta série Mas eu vou ver Se coloquei aí O link dele Aqui em baixo na descrição Ah... Foi ensinar a instalar mods E a mostrar o mapa de Delta V Aqui eu não vou estar a mostrar o mapa Só no próximo episódio provavelmente Ou estavas neste Que razão seja necessário Mas este é um mod chamado Chamado Kerbal Engineer Redux Que serve basicamente Para a gente mostrar a Delta V E o mundo de outros dados Que são bem bons Bem importantes Pra as nossas missões Aperfeiçoam muito as nossas missões Mas Precisa de uma peça Para funcionar Para funcionar Então Como eu não conheço a peça nesta nave Porque a nave não tem A nave não foi feita Quando eu tenho este mod então pronto, esquece a gente não vai saber aqui quando a nossa nave tem mas eu digo que é lá para os 1700-2000 mano, tenho quase certeza que é de entrar nesse número ok pessoal, então a gente pode ou fazer aquela manobra ou fazer uma manobra diferente, que é pegar estes pontos onde a nossa inclinação de órbita se encontra e esticar num deles e tentar encontrar mimos, na verdade eu estou a fazer uma coisa meio errada peraí mano, não fiz certo tenho que meter aqui bem no meio tenho que fazer para o Great deixa eu ver pessoal, a gente conseguiu aqui de uma maneira de uma maneira a gente conseguiu assim, nós vamos voltar mais ou menos na mesma inclinação, então não há muito problema com a volta, até porque nós vamos voltar sim, isto vai ser um Fly-By e este Fly-By, ó ele está de uma maneira em que quando a gente voltar nós vamos voltar e vamos cair em Kirby dá para ver até que o nosso Perapsis vai estar negativo vai estar tão negativo que eu tipo nem aparece eu posso tentar modificar um pouco, aliás posso tentar dar um pouquinho por agora daqui é muito sensível é muito sensível mas o que me interessa é o nosso Perapsis lá em Mimos porque a gente vai ter que largar um satélite lá se eu não me engano as coordenadas do satélite são de 200 e tal desde a última vez que eu vi foi apanhar um dia ou dois mas se me deram uns 200 então vou tentar deixar mais próximo de 200 é muito sensível mas está muito sensível mesmo isso aqui não não aumenta, aqui também não aumenta aqui não aumenta, aqui também não aumenta é pessoal, o máximo que a gente consegue é 400 mesmo que eu inclino bastante se eu inclinar para o lado certo não se eu inclinar para o lado certo ele vai começar a ele vai começar a ficar mal é então não sei mas a gente pode ou arriscar fazer este tipo não pessoal, eu acho que eu não vou arriscar porque se não o flyby vai começar a ser caro então porque se não eu tinha que chegar lá e fazer todas as manobras para encaixar o satélite porque assim a gente vai chegar no flyby a minha intenção era fazer um flyby e só fazer esse flyby ou seja, só passar reto em mimos e no ponto perápsis deixar mais ou menos no ponto apópsis ou perápsis que a gente precisa de instalar o satélite e de largar lá o satélite e com o pouco combustível que eu deixei no satélite fazer a órbita para não estarmos a gastar muito combustível aqui da nossa nave então eu acho que eu vou fazer outra manobra mesmo esta manobra aqui e espera aí oi ok assim está bom assim está bom acho que assim está bom vamos lá executar esta manobra porque a gente tem que executar manualmente enquanto nós não temos aqui o simbolozinho aqui do manoeuvre não adianta a gente vai ter que fazer tudo manualmente mesmo vou soltar aqui um pouco o tempo aqui tens 22 segundos então vou acelerar no 11 lembrando que vai estar em baixo o link da descrição da playlist e tudo mais caso você não tenha entendido nada o que eu já estou a fazer aqui estamos a começar a inclinar e isto é uma é uma manobra só de inclinação apesar de também afetar um pouco o periápsis e o apoápsis principalmente que eu não estou nada bem alinhado oi isso mesmo tem 100 e na verdade ele tem 100 como é que tem 198 ah não ah ok pessoal eu quase eu quase deixei eu quase perdi a missão que ele está a dizer aqui que tem 198 mas não tem só 18 aqui no neste tanque aqui que é para o satélite mas não esqueci-me que quando a nave está ligada por aqui os combustíveis é como se fossem o mesmo então este motor aqui pode muito bem gastar este combustível e eu não quero que isso aconteça então para evitar isso já eu coloquei aqui uma seta onde se trancas e nada na nave inteira pode usar esse combustível e esse oxidizer é esse mesmo que eu quero então vai ficar assim mesmo há alguma ciência que a gente possa fazer aqui? não? então deixa lá deixa para lá e ok agora a gente já pode fazer assim o nosso salto mas deixa eu só fazer uma conta pessoal se a gente tem 180 e se a gente tem 180 de combustível nós não gastámos pá nem um quarto gastámos mais ou menos que acho que nem um quarto mano porque metade de 90 é agora não estou conseguindo receber metade de 90 é 45 a gente não gastámos nós não gastámos nem 45 ou seja se a gente fizer aqui umas contas a gente ainda tem pá mais ou menos os 1000 delta V será? não sei não sei se a gente ainda tem medo de delta V eu espero que a gente tenha porque a gente precisa de delta V para jogar em mimos ok vamos lá não eu não quero me interceptar com a lua eu quero com o mimos não porque está mimos aqui mano eu quero mimos não não é que mano mimos também é um pouco instável porque a sua árbitra não é totalmente redonda parece que é redonda mas nem é então há momentos que a gente escapa há momentos que a gente não escapa para fora e tipo mano mimos está no extremo no extremo de da órbita de Kirby ok inclusive aqui a gente está a dizer que a gente vai para o espaço sideral a gente vai para o para aqui para o para o sol para o órbita do sol caso a gente fizesse isto não a minha intenção não é essa cidadão não mas eu não queria dar um prograde será que se eu fizer um retrograde aqui isso e agora ajusta assim ok agora está a 800 eu quero 200 vou fixar e agora vou quero mano eu quero 200 acho que é 200 e pessoal deixa-me só antes ai me inizou o choco deixa-me só antes ir aqui ao space center e ver a minha número não vai ficar lá salva tá e ver a distância que é necessária porque o tracking station não mostra isso deixa-me ver aqui mimos ó a parapsis tem 200 é 200 287 mil e o apópsis é 428 eu acho que eu preferir fazer uma parapsis então é 287 certo então vamos lá lembrei que a gente tem que estar a girar na direção certa ok na verdade peraí porque é que eu vi mano eu saí do tracking station e voltei para o tracking station e é para estar no tracking station mesmo nós temos que estar a rodar assim ou seja nós temos que chegar do lado direto pessoal entenda o meu raciocínio nós temos que estar a girar da direita para a esquerda ou seja a gente tem que passar fazer o flyby da direita para a esquerda ou seja o nosso peraí precisa de flyby tem que passar do lado direito de mim e não do lado esquerdo para nós conseguirmos fazer o que nós queremos ok isto é bem essencial para este tipo de manobras senão gastas de combustível demais a trocar o lado da órbita deixa eu ver aqui pessoal se não está do lado certo está estamos do lado certo só que o lado certo ele é meio com o apópsis então eu vou te deixar uns 460 não não peraí vou fazer um pouco retrograde 460 pronto assim está bom assim está bom e bom que o nosso flyby vai ser ótimo porque a gente vai chegar aqui vamos começar a descer até o nosso peraí precisa chegar a 632 mil metros ou seja é só a gente depois chegar aqui travarmos um bocado e a gente cai em curbel perfeito pessoal perfeito conseguimos arranjar uma manobra aqui bem boa vamos dar o arco para ela para a manúver e lembrando eu não vou estender e lembrando uma coisa eu não vou estender mais os vídeos de curbel se está no meio da missão se está no meio da missão chega a meia hora e está no meio da missão é para esquecer pessoal acabou o vídeo e depois é no próximo vídeo também como são vídeos diários não é tanta presença que é preciso ter vamos ficar aqui mais ou menos no local e já que é um minuto mas não vou já começar a acelerar o meu microfone deixa um pouco aqui mais para a esquerda senão a minha respiração começa a senão o microfone começa a apanhar a minha respiração vamos continuar aqui bem estável bem estável rumo a mimos e mano mimos ele tem uma órbita muito lenta é por isso que se a gente acelerar quando nós chegamos lá mimos vai estar aqui vai estar num sítio onde a gente vai estar ou seja a gente está aqui mimos vai estar ali ou seja demora muito para mimos até porque a gente vai ter um impulso bem grande para chegar lá vocês veem que a nossa velocidade está a acelerar nós não paramos de começar nós estamos a começar a distanciar bastante da órbita de Kirby só podem ver a nossa apópsis a crescer e sim o carbole também mostra a apópsis a gente não vai precisar estar sempre a vir aqui ao nosso ao nosso ao mapa para saber o apópsis agora vamos aqui ao apópsis e vamos a separar com o shift só um toquinho vai 500 470 vai 4 ah não a gente vai para fora peraí deixa eu fazer só um toque para trás agora só um toque para trás pronto 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 vai mais um toque pronto aqui já está bom aqui já é porque assim mimos a gente tem que fazer um impulso tão grande para chegar a mimos que quando a gente passa por mimos é quase como se a gente fosse para fora tipo as frentes a diferença gravitacional de carbine chega no máximo até aqui assim chega mais ou menos assim aqui então não vai muito mais longe e quando a gente passa lá a grandes velocidades por mimos é para esquecer a gente quase sai do sistema se a gente fizer um pequeno impulso nós saímos mesmo do sistema do sistema de carbine não do sistema solar do sistema solar é outra história mano é muito outra história e mano a gente está a sair quase em termos quase sem combustível então temos de ter cuidado e lembrando que este aqui não está a contar com o combustível bloqueado que eu fiz aqui ainda bem que é para ser assim mesmo vou já estender aqui a antena para a gente ter sempre uma comunicação um pequeno quick save aliás vou até fazer um quick save com alt e vamos esperar pessoal agora não tem mais nada que esperar aqui ó vou se rever aí ó o segredo sol ou curveball mantém uns modos que eu vou ver se também depois consigo usar de gráficos deixa o jogo lindo mas no jogo para ficar parecendo a vida real deixa-me ajustar aqui a nave para para os panéis solares ficarem o máximo de verdade possível e o sol distribuir a energia dos raios solares ficarem distribuídos igualmente entre todos os panéis solares que assim todos trabalham na máxima eficiência e sim quanto mais tapar um pano solar menos eu produzo energia elétrica bom mano agora já vai dar o ar para cá para frente porque já sabemos que não dá para fazer ciência alguma vamos até aqui eu sei que aqui é tudo o mesmo bioma até mais ou menos aqui se calhar que há outro bioma se aqui não houver outro bioma paciência e sim a nossa tenda de comunicação é bem grande deixa-me ver aqui ciência? nope se tiverem pessoal todo todo o bioma espacial à volta de cá e a gente já explorou que sim que é só há dois mesmo que é o mais baixo e o mais alto o mais alto é toda a diferença gravitacional alterando o que está mais perto só isso vamos acelerar aqui o tempo como disse mimos demora bastante a nossa velocidade está ridícula só de só de 254 para vocês terem uma noção 254 é mais ou menos a nossa velocidade quando a gente está pousado em carbine é mais ou menos a velocidade que carbine gira à volta de carbone que é o sol vai esperanças mais um bocadinho boa já está aqui já estamos aqui em rota de mimos já está aqui a posição que a gente tem que passar a gente vai passar bem mal mas eu acredito que aqui vai dar para fazer alguma coisa com o satélite mas eu espero bom mais um click save e agora sim vamos fazer ciência 20 de ciência opa 20 de ciência mais 30 de ciência ainda não vou usar o misericó mais 12.5 de ciência e mais o que uns 20 de ciência maneira maneira agora vamos apanhar esta ciência que está aqui e b na verdade eu esqueci de uma coisa eu esqueci de apanhar também o crew report para a gente não poder fazer outro crew report bora lá pessoal vamos então mais para aqui aliás deixa eu ver uma coisa quanto é que custa uma manobra de retrograde ok pessoal eu acabei de ver aqui que custa vai custar um bom bocado e mano vai custar um belo bom bocado porque assim vai custar quanto mesmo vai custar uns uns 200 e tal e mano eu acho que não vai ter uns uns 200 e tal este motorzinho aqui então este motorzinho aqui então pessoal o que é que eu vou fazer eu vou dar um quick save e vou fazer o seguinte eu vou soltar o nosso satélite vou trocar para ele que é ele que tem a comunicação também vou ligar o motor e ver quanto delta V ele tem para saber quanto o delta V ele tem sem o sem o moth eu só faço basicamente o seguinte eu só venho aqui faço um manovar qualquer assim vai de retrograde e não vai de fazer retrograde demais ok peraí preciso de um retrograde um pouco maior também não dá para fazer orb está aqui eu vou para esse retrograde e teste basicamente isso ah não mano tem 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 pessoal desculpa tem 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 insuficiente tem tem de sobra tem de sobra tem de sobra eu pensava que nem ia ter mas eu esqueci de um fator que é o peso da nave sim a gente está num espaço estou com um dedo para desempurrar a nave eu já usei o jackpack o jackpack aquele jackpack de RCS do Kerbal para empurrar uma nave pela 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 que é de órbita é eu já tive que fazer isso enfim são outras histórias então isto aqui tem de boa mano isto aqui tem de boa o que a gente vai fazer então vou dar mais um clique-se aqui e a gente vai esperar chegar aqui no pirápsis passo quanto isso eu queria ver se eu apanhava na verdade devia ter feito uma órbita bem mais perto porque aí eu conseguia mais ciência mas a gente faz na próxima não há problema não dá para conseguir mais ciência vai que não para aí pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui o core report onde é que está está aqui o core report eu vou transmitir a ciência dele eu vou guardar todo o resto com essa ciência transmitida com essa ciência transmitida eu já consigo saber se o core report dá ciência ou não e não ele não dá ciência lamento mas ele não vai dar ciência alguma agora o que a gente vai fazer então vamos soltar o satélite ou não na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou usar o Mr. Gu isso vou mandar o J. Bedaya apanhar a ciência do Mr. Gu porque assim já vai conseguir a ciência do Mr. Gu e aí a gente vai conseguir resgatar essa ciência que foi aliás não posso receitar mas eu estava com a mania que podia receitar e assim com essa ciência do Mr. Gu a gente pode resgatá-la e levar-la para carbino novo e vai dar mais ciência do que transmitir a ciência por satélite já que o Mr. Gu dá menos ciência do que transmitir do que apanhar do que coletar do que guardar ok então vamos colocar o safe e mano vamos soltar o satélite bye bye satélite nós vamos ficar sem comunicação tá a nossa comunicação vai ficar exclusivamente com o satélite e daí o satélite vai comunicar para a base quando a gente perder comunicação quando nós estivermos tanto suficientes ao ponto perdemos comunicação com o satélite nós vamos ficar sem comunicação mas a gente pode controlar a nave sim porque temos o gebedeye cá dentro mas é bom ter comunicação e agora a gente vai deixar esta nave aqui forever and ever vai ficar por aí até a gente conseguir fazer a manobra enquanto isso nós vamos preparar esta nave aqui o satélite para entrar para fazer a órbita que necessitamos aqui ok bom para isso a gente só vem aqui o nosso periápsis e vamos fazer uma bela de um retrograde eu só tenho que ter cuidado porque aparentemente se eu deixar este motor aqui no máximo não fica muito descontrolada porque o reaction deste satélite aqui é muito fraco desta prop que eu pus no satélite é muito fraco ok vai girar aqui eu quero ficar aqui de olho na energia elétrica porque tenho que ver tenho que ver sempre se não acontece nada aqui acho que vai ser uns segundos mas não aposto vai ser muito mais deixa ver quanto realmente seria uns 3 minutos se for assim é pessoal uns 3 minutos não e se fosse assim seria ok se for assim seria mais ou menos meio então a gente espera aqui um tempinho mais ou menos olha eu vou tentar começar a fazer nos 20 nos 20 vai nos 20 e começa não vai é um pouco mais fraco isso ok assim está melhor pode ficar assim não há problema em ser um pouco mais rápida a nave está estável e nós vamos agora começar a entrar em órbita e mano este motor aqui ele só consegue este tipo de manobra só consegue ter um bondo está a ver porque esta nave não me pesa um micro sério acho que dá para acho que um ser humano normal consegue levantar isto vá normal não isto deve pesar uns quantos quilos sei lá ou um fisiculturista levanta isto levanta uns 3 levanta uns 2 destes pá aí há uma boa quantidade de pessoas no nosso mundo que pesam mais que este satélite então isto é muito leve na verdade não completei aqui completei 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 naquelas completei naquelas e eu vou de que mano estou a ver que o motor é muito forte para para a nave vou ter que baixar o transit limiter o trust limiter bastante bom pessoal enquanto é que ela não vai viajando e viajando porque ela vai subir até aqui acima e depois é que vai cair para a carbine eu só espero que ela não tenha ido para uma trajetória que vai sair de carbine então tenho que ter atenção a isso mas então vamos lá tentar fazer esta órbita aqui a inclinação é de 13 certo nós estamos a gerar a inclinação certa assim a inclinação é de 13 mas de 13 em relação ao que? porque assim o Carbole Engineer ele tem um o Carbole Engineer ele tem um ele mostra a inclinação já o o Vanilla não primeiro deixa-me ir pessoal deixa-me ir para esta nave aqui e aí sim eu posso vir para esta aqui porque eu não estava a conseguir fazer o raio na manúver agora já consigo? agora já consigo ok então a gente vai primeiro tentar ajustar a inclinação lembrando que este está tudo muito mais ou menos porque eu não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer isto porque assim eu já tenho uma inclinação mas eu não tenho um dado de inclinação eu não tenho como saber qual é a nossa inclinação eu só tenho como saber a nossa inclinação em relação ao outro no caso seria aqui por exemplo se eu tenho aqui um set a start eu posso saber que a nossa inclinação ele é na verdade não consigo saber neste caso porque é que eu não consigo saber neste caso? estranho enfim então vou tentar fazer isto mais ou menos eu vou reduzir agora um retrograde vou tentar vou tentar fazer aqui um retrograde e não um prograde aliás não convém fazer retrograde nem prograde conveni só peraí deixa eu ver se eu consigo mané que esta muito na está muito nas chegas e a pior é que esta ave não tem os requisitos necessários ok pessoal estou de volta e basicamente o seguinte não dá eu já percebi que não vai dar às chegas não dá às chegas não dá às chegas simplesmente eu não vou conseguir fazer aquele sistema então o que é que eu basicamente fiz eu apaguei o satélite e eu vou lançar uma outra missão para fazer este satélite específico e também tem uma outra missão para para isso eu também tenho uma outra missão para meter lá outro satélite também e eu vou fazer isso em off vou meter esse satélite e talvez o outro em off e vão se ver no próximo episódio então este episódio já está com a sua maior eu vou só basicamente voltar aqui para Kirby mais nada porque para poderes ter o Carball Engineer na nave tu precisas de uma peça e eu óbvio que eu não consigo caro essa peça porque eu não tinha o raio do moto então meu Deus de Deus precisava se instalar em raio daquele modo porque sem aquele modo se esquece não sei como é que no Vanille é sequer possível fazer uma coisa dessas porque tá dá claro que dá é que não é não é preciso uma precisão de robô não é preciso ser uma precisão com o PC da NASA com o Far mas dá jeito demais eu eu podia tentar aqui ficar a tentar 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 mas fazer em off e fazer com essa maneira mais fácil do que a tentar mostrar meu profissionalismo até porque o vídeo já tem que acabar então vou só fazer esta manobra aqui bem rápido vou só fazer aqui uma manobra de entrar na atmosfera basicamente vou fazer o clássico error breaking que eu já falei que de como se faz se vocês não estão a entender o que eu estou a dizer link da playlist na descrição eu já tenho toda a ciência aqui dentro é pouca ciência que a gente conseguiu aqui com com esta missão é pouca esta missão não vai render muita coisa e também nem é para ela render tanto assim a missão que vai render mesmo muita mais ciência depois aquela lá da lua é da gente pousar em mim essa sim vai dar ciência isto aqui nem vai dar ciência e meu amigo eu acabei de perceber que o nosso perapos está muito baixo tipo assim eu queria ele abaixo de 35 porque abaixo de 35 você entras direto e já vais cair já assim é possível que a gente volte para o espaço talvez não sei talvez o nosso perapos a nossa época vai fazer se caia mais mas enfim vou só esperar aqui basicamente a queda do error breaking funcionou olha se vocês não tiverem se vocês tiverem assim abaixo da metade da atmosfera que aquele 35 é por causa que é a metade da atmosfera do planeta vocês caem diretamente aqui não estou a cair diretamente mas o apópsis reduziu tanto que agora estou a chegar nele e depois eu vou começar estou a subir e depois vou começar a descer ok pessoal estou de volta a gente vai aqui pousar é boa mano não há ciência opa 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 aqui há ciência mano aqui há ciência vou esperar o paraquedas e os paradelecidades abrirem ou pelo menos os paradelecidades para eu poder fazer um error report no GBDA é só fazer um click save caso o GBDA possa voar sem querer e vamos fazer aqui um error report entrar e pronto mas agora só esperar para pousar só põe aqui de boa tudo fixe aquilo veio de terror mas eu consegui direitar ótimo agora a gente pode até fazer aqui um surface samples não há outro IV então B eu posso também fazer alguma ciência aqui não então a gente só vai só fazer aqui um e é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo subscrever no canal comentar aí embaixo nos comentários compartilhar nas redes sociais e é isso pessoal valeu e falou